Já foi liberado o trecho do quilômetro 147 da BR-259, sentido ao distrito de São Vítor, em Governador Valadares. Uma árvore se partiu e caiu na pista, interditando os dois sentidos. O tráfego ficou parado por cerca de uma hora, mas a Polícia Militar Rodoviária recomenda muita cautela aos condutores por causa do asfalto molhado em função das chuvas. Esse trecho na BR-259 fica próximo ao posto Suaçuí, que é o posto da Polícia Militar Rodoviária antes de São Vítor.